Sejam muito bem-vindos, somos do canal animais.com, hoje vamos conhecer um pouco sobre a baleia azul, um mamífero gigante, que foi explorado e caçado agressivamente nos anos de 1900, para a extração do seu óleo. Mas antes peço para que você se inscreva no canal e deixe seu like, assim você ajudará o canal para trazer mais vídeos como este. A baleia azul é uma espécie que costuma migrar entre os oceanos, então é muito comum encontrá-las em qualquer oceano, exceto no Oceano Ártico. Ele é o maior mamífero do mundo, podem pesar cerca de 200 toneladas e medirem em torno de 30 metros de comprimento, ela pode ser comparada em seu tamanho. Com um avião. Boeing 737, seu coração é gigante, e pode ser comparado com o tamanho de um carro, e só para termos uma ideia do quão grande ela é. A veia horta que é a principal artéria que leva o sangue para o coração, uma pessoa adulta poderia caminhar em pé dentro dela. Elas se alimentam de pequenos crustáceos, pequenos peixes e moluscos. Outra curiosidade muito interessante sobre esse mamífero é a sua cabeça, ela possui o maior osso da boca do mundo, medindo 7 metros. Além disso, apresenta lâminas de queratina, que permitem o escoamento da água engolida, retendo somente o alimento. Eles não possuem dentes, porém sua língua é tão pesada quanto um elefante. Eles são realmente gigantescos, e seus fortes ossos das costelas ajudam o corpo das baleias a suportar o peso na movimentação e na traseira do corpo. Da baleia azul existem pequenos ossos que, segundo pesquisadores, são vestígios das patas traseiras dos quadrúpedes, que deram origem à baleia. O planeta vem evoluindo há milhões de anos, e parece que existe muito mistério no reino animal, relacionados aos ancestrais de várias espécies de animais. A baleia azul respira por pulmões, e desta forma elas precisam subir à superfície para respirar. E sempre achamos muito legal ver as baleias borrifando água pelas suas costas, não é mesmo? Mas saiba que esse ato é apenas o ar sendo expelido do corpo do animal. Seu corpo é azul escuro e sua barriga branca ou amarela. Eles são de longe um animal muito lindo e fofinho, mas eu não queria estar perto quando eles produzirem seus sons ruidosos. Eles costumam emitir sons de baixa frequência que atingem 188 decibéis, que são mais fortes que o som de 100 motores de avião ajacto. E é ouvido por outras baleias para se comunicar. Esse som viaja 160 quilômetros e pode matar uma pessoa se a mesma estiver por perto. O mais intrigante de tudo isso é que apesar desse animal ser gigantesco e com esse som destruidor para os humanos, mesmo assim elas não conseguiram se defender da maldade do homem, pois a caça a esse animal pelos baleeiros em busca de óleo de baleia, sempre foi muito cobiçada. Hoje esse animal encontra-se em risco de extinção, devido à matança da espécie na década de 30, onde as baleias azuis foram severamente caçadas e massacradas. Por seu óleo que era utilizado em lamparinas a óleo, e para fazer sabão, e margarina, suas barbatanas usadas nos espartilhos femininos. Estima-se que foram mortas cerca de 360 mil baleias azul, restando apenas 1,2 mil exemplares destas espécies. Para evitar a extinção da espécie, a caça foi proibida no ano de 1966. Atualmente essa espécie está protegida, mas ainda enfrenta ameaças, tais como alterações no habitat e mudanças climáticas, pois a poluição das águas e o aquecimento global interferem na qualidade e temperatura dos oceanos, e esse mamífero quando é menor, ainda tem mais um inimigo em águas que é o seu principal predador, que são os tubarões e as orcas, eles conseguem nadar a uma velocidade de até 30 quilômetros por hora para escapar. Dessas presas, porém eles se unem para ajudar na defesa. Outro fator que também contribui para a extinção das baleias são os grandes navios. Muitas são machucadas e acabam morrendo. Esse enorme animal atualmente está classificado como em perigo, na lista vermelha de espécies as baleias ameaçadas da UCN, União Internacional para a Conservação da Natureza. O período entre uma gestação e outra costuma ser a cada dois ou três anos, porém pesquisadores acreditam que devido à caça, esse animal reduziu a procriação, para manter a população em equilíbrio. Apesar de serem mamíferos, as baleias não amamentam seus filhotes pelas tetas. O leite da baleia é tão gorduroso, que ela solta na água onde o filhote suga, já que água e gordura não se misturam. Os filhotes já nascem enormes com 7 metros, e pesando quase 2 toneladas, e as mamães baleias terão o trabalho duro de ensinar esses bezerros recém-nascidos a subir até a superfície da água para respirar pela primeira vez. Elas vão contar com a ajuda de outras fêmeas que estarão por perto, cutucando o recém-nascido, para incentivá-lo a subir à superfície e respirar. Eles crescem rápidos, e em seu primeiro ano, ganham cerca de 90 kg ao dia, e consumirá mais de 600 litros de leite materno por dia. Em seu primeiro ano, a fêmea é sempre maior que o macho, diferente de outras espécies de animais onde o macho é sempre maior, e o órgão reprodutor do macho, pode medir até 3 metros de comprimento. O vídeo de hoje era isso, é sempre um prazer te ver por aqui, e se quiser seguir acompanhando assista a nossa playlist. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!